O que é quem sempre esquece o aniversário dele sou eu Quem nunca cumpriu o que prometeu Mas se eu derrubar eu vou acelerar Os meus direitos eu vou procurar, eu vou te processar Você vai ver, por abandona o incapaz Você vai ver, incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Eu vou te processar, você vai ver, por abandona o incapaz Você vai ver, incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Melhor a gente se perder Eu sou incapaz de viver sem você, Zalacaju O que é quem sempre esquece o aniversário dele sou eu AJ, Josué, CXS Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo, todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo, todo mundo menos você Olha nós tentando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não tem que ser orgulhoso AJ, Josué, CXS Tá me dando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e botar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Esquece aí, senão bichão Nunca esquecerão Nunca O trio que está sendo perseguido pela polícia Através de uma denúncia anônima Causa comoção nacional Tá aproveitando a vida Pra gente se amar AJ, Josué, CXS E volte meu, volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volte meu, volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu No campo da frente Eu te juro que eu não contava com essa, amiga É demais Da saudade daquela e do corpo Olhando e você me chamando Pra gente se amar Da saudade do gosto Do beijo e daquele lugar Que volta e meia eu volto lá sozinho Agora você vai se amar AJ, Josué, CXS Quem chora DP Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático DP Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solitão Pois termina o traumático Quando a gente estava ansioso O meu caminho Pensei que fosse vosso AJ, Josué, CXS Espero mais um dia Ou quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida talvez Eu ainda me encontro No mesmo lugar Se você quiser Te espero Uma vida a mais Eu espero Eu espero Tchau Tchau